E vamos ser justos aqui então, vamos os dois responder essa pergunta, o que tu acha? Eita, me ferrou! Dale, justiça, igualdade, ela tá nervosa de aula. Criar uma conexão com alguém que você acabou de conhecer é algo que provavelmente está fora dessa zona de conforto. Por nos sentirmos inseguros, tímidos ou simplesmente por puro comodismo, quando conhecemos uma pessoa nova tendemos a ficar em assuntos superficiais e sem graça como onde tu mora, trabalha ou estuda com o que? Como vocês se conheceram? As chamadas muletas sociais. Perguntas ou assuntos que são tão comuns de serem ouvidos que a pessoa pode colocar o cérebro dela no piloto automático pra continuar a conversa. E se você fosse além disso? E se da próxima vez que você conhecesse uma pessoa nova, você saísse da sua zona de conforto e se abrisse pra uma conversa mais profunda e sincera? Eu amo o Smith. Desculpa. Eu disse que eu amo o Smith. Um estudo feito pelo psicólogo Arthur Aaron, publicado no New York Times, apresenta 36 questões que podem levar duas pessoas desconhecidas a se apaixonar. A ideia central é que vulnerabilidade mútua promove a proximidade. Pra testar essas perguntas, perguntamos aos nossos amigos se eles conheciam alguém que toparia participar de um vídeo conosco sem saber sobre o que o vídeo seria. E foi isso que aconteceu. Se você pudesse acordar na manhã depois de ganhar qualquer qualidade ou habilidade, qual seria? Ah, de voar? Certo. Certo. Vá, tá logo. Não. Té de transporte. Vou mudar. Té de transporte. Já assistiu o jumper? Não. Não? Tem que assistir. Muito de fuder. Té de transporte, com certeza. Imagina poder ir pra qualquer lugar do mundo assim. É mais legal que voar isso. Tá valendo. É mais legal que voar. Voar é arriscado. Não, mas também. E sabe por quê? Porque, tipo, eu posso me té de transportar, tipo, 100 metros pra cima e depois 5 metros pra frente e 5 pra frente e eu tô basicamente voando, né? Então, por isso, té de transporte é um negócio. Dá. Aqui não tá dizendo que era uma qualidade ou habilidade real, né? Então, vou ficar com isso aí. Tá. Que papéis o amor e o afeto desempenham em sua vida? Tinha muita dificuldade de demonstrar afeto. Muito mesmo. E com todo mundo, assim. Tipo, pessoas que me relacionavam, com os meus amigos, com a minha família. Tipo, assim, eu não conseguia ser carinhosa, assim. Com alguma coisa de abraçar, de beijar. Eu não era fria, mas eu tinha essas barreiras. E hoje eu já consegui... Eu já consigo demonstrar isso, sabe? Tipo, quando eu vejo os meus amigos, eu tento sempre mostrar o quanto eu tô feliz de ver eles. Quando eu me relaciono com alguém também. E principalmente com a minha família isso mudou, assim. A questão de tu poder ligar e dizer, tipo, avó, eu te amo. Tipo, a minha família... Nunca foi de, tipo, ficar dizendo essas coisas de eu te amo e muito mimimi. A minha família é mais grosseira, assim. Tipo, eles têm muito amor, mas eles são... Não demonstram tanto. É, eles não demonstram. Eles são mais sérios. E daí, esse tipo de coisa. Tipo, quando eu chego em casa, abraço minha mãe, ligo pra minha avó, ligo pro meu avô, falo com minha tia. Essas coisas. Demonstrar mais. Demonstrar mais. Sabe uma coisa muito massa que eu aprendi com um amigo meu? Que é, quando você tá conversando com alguém, interagindo com alguém de qualquer forma, coloca esforço e tenta ver o melhor daquela pessoa. Sabe? Tenta te comunicar com o melhor que tu consegue enxergar naquela pessoa. Porque quando a gente tá trocando ideia com alguém, a gente cria uma imagem automaticamente da pessoa na nossa cabeça, né? E daí a gente lida com aquela imagem que a gente tem da pessoa. Tipo, com a interpretação que a gente criou da pessoa. Com aquilo que a gente acaba conversando. Porque a gente cria a nossa própria realidade e a gente age de acordo com a realidade que a gente cria. Então, também, tipo, eu conversando contigo, o meu cérebro, ele automaticamente cria uma imagem, uma ideia de quem tu é e eles se comunicam com aquilo. Agora, se tu conscientemente coloca uma intenção, um esforço pra se comunicar com o melhor que tu enxerga, tipo, tentar achar o melhor da pessoa e se comunicar com aquilo, automaticamente a pessoa começa a agir de acordo também. Como se tu trouxesse o melhor da pessoa pra fora. Sério? Que interessante isso. Não é massa, né? É bem interessante. Se você soubesse que em um ano você morreria de repente, você mudaria alguma coisa sobre o modo que você está vivendo agora? Por quê? Cara, eu acho que eu ia ter mais coragem. De tudo. Eu já evolui muito, é esquisito. Mas eu acho que ia ser mais. Olha, tá chovendo árvore. Mais coragem. Mais coragem. Então, te arriscar mais, te desafiar mais? É, não é nem na questão de me desafiar, mas de... De dar cara a tapa, assim, de tipo... Por exemplo, quando tu me convidou pra vir aqui, eu aceitei sem nem pensar duas vezes. Tipo, esse tipo de coisa eu já faço, mas eu acho que eu faria mais, entende? E por que tu não faz hoje? É, é isso que eu tô pensando. Mas já melhorei muito. Um questionamento de Nietzsche que eu acho muito bom é... Se o dia de hoje se repetisse pro resto da tua vida, tu estaria ok com isso? Tu estaria contente? E se a resposta for não, é de tu pensar o que que, na maneira que tu tá vivendo hoje, que tu não tá de acordo. Eu só não teria ficado tanto tempo no cabeleireiro. Que eu tava fazendo meshas. Mas o resto tá tudo certo. O resto, show. Tá, pode crer. Pode crer. Tá. O que amizade significa pra você? É alguém que tu sabe que... Que tu sabe que se tu precisa, tu liga e a pessoa vai vir, independente do que tá acontecendo. É uma pessoa que tu pode contar, porque a gente não tá pra viver essa experiência aqui sozinho, né? Nesse mundo. Então, são pessoas que tu quer ter essa experiência de viver essa vida junto contigo. E pessoas que tu pode confiar também. Que tu pode te entregar, assim, pode te abrir. E é isso. Se você for se tornar um amigo íntimo do seu parceiro, por favor, compartilhe o que seria importante para ele saber. Ah, eu acho que é fundamental que as pessoas estejam sinceras. Que elas respeitem uma a outra. E também a questão de tu não querer controlar a outra pessoa. Então, tipo, aceitar, é isso aí, a gente é assim. E daí, conseguir conversar e ver os limites de cada um. Não necessariamente pra se ajustar, mas pra te entender por que que a pessoa faz determinada atitude. Entende? Sim, não tentar mudar a pessoa. Exato. Não tentar mudar a pessoa. Porque, às vezes, as pessoas acham, ah, que, bom, agora eu tô namorando, eu tenho que mudar minha postura. Eu tenho que falar diferente com os meus amigos homens, por exemplo. E eu acho que isso é a pior coisa que tu pode fazer. Perde a tua essência, tu acaba te retraindo, tu fica te policiando o tempo inteiro. E eu acho que se é pra estar com alguém, tu tem que estar com alguém que tu possa ser tu. Porque senão, vai durar um, dois, três anos ou tu vai ter uma vida infeliz. Então, tipo, não vale a pena. A partir do momento que tu depende da outra pessoa pra ser feliz, tá errado. Não é... Não é um... Tu fica cobrando carinho, atenção. Vira uma carência, vira um comércio, né? Tu exige umas coisas em troca de outras. E, às vezes, a pessoa não vai te dar. E, às vezes, a pessoa, por exemplo, assim, tem gente que... Por exemplo, eu, tá? Eu me contento muito mais com as atitudes da pessoa do que com o que ela fala em si. Tem gente que precisa ouvir. Tem que ouvir um eu te amo, uma declaração de amor, não sei... E a questão do toque já não é tão importante. Então, cada um tem a sua forma de demonstrar amor. Daí a pessoa diz, ah, mas tu não me ama tanto quanto eu te amo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é uma competição, né? Não é uma competição. Pode crer. Compartilhe algo que você considera uma característica positiva do seu parceiro. Compartilhe um total de cinco itens. Tá, a gente gosta de dogs. São todos os tipos de dogs. Nós gostamos de dogs, quer dizer. Então, essa é uma característica boa tua. Tu gosta de dogs. Tu é aberta para novas experiências, por ter vindo aqui gravar o vídeo. Tu tem um sorriso fácil, então tu é bem-humorado. Isso é muito legal. Olha aí, ó. Viu? Olha aí, ó. Isso é muito legal. Mais duas. Tu te veste bem? Isso é uma coisa que eu acho massa. Depende do dia. Depende do dia? Depende do dia. Tá. Eu tô te achando muito sincera nas respostas e tudo, então isso é uma coisa que eu admiro também. Complete essa frase. Eu gostaria de ter alguém com quem eu pudesse compartilhar. Esse estilo de vida de titã que eu vivo. Isso é bem importante. Alguém que tenha os mesmos, não os mesmos sonhos, mas que entenda isso. Que entenda e que viva esse estilo de vida também. Que se desafie, que queira se tornar a sua melhor versão, que saia da sua zona de conforto, que queira mais da vida do que simplesmente deixá-la acontecer, sabe? Que queira cada vez mais assim. E faça, sabe? Não só diga isso, que realmente se coloque em situações que permitam que ela se desafie, e cresça, e aprenda, e constantemente fica evoluindo. É isso. Que lindo. Se você morresse nessa noite sem oportunidade de se comunicar com alguém, o que você mais se arrependeria de não ter contado a alguém? Por que você não contou a eles ainda? Pá, muito boa essa. Eu lembro que eles estão fazendo isso, essa estratégia. Não era o objetivo fazer um relacionamento? Porque tipo assim, eles estão fazendo a gente ficar desesperado. Tipo assim, meu Deus, não vai ter amanhã, então vamos se amar. Vamos se amar. Eu acho que não tem nada, sinceramente. Sério? Nada, 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 nada que tu deixou passar, que faltou dizer, que na hora tu não disse porque a emoção falou mais forte, o ego talvez falou mais forte. Tá, diga ao seu parceiro, parceira, o que você gosta sobre ele ou ela. Seja muito honesto dessa vez, dizendo coisas que você pode não dizer a alguém que acabou de conhecer. Isso é bem engraçado porque só te ferrou, né? Tipo assim, as três perguntas dessas foram pra ti. A gente tinha que ter feito power ou ímpar. Droga. Já disse a umas sete qualidades minhas. E vamos ser justos aqui então, vamos dois responder essa pergunta, o que tu acha? Eita, me ferrou. Dale. Justiça, igualdade, vamos lá. Tá, mas eu começo então, né? Ela tá nervosa de aula. Eu gostei de... Eu achei muito a fuder que tu veio participar de um negócio sem saber o que ia ser. Eu admiro muito, tipo, tá aberta ao imprevisível, assim, principalmente depois que eu descobri que tu era tímida, tipo, valorizei mais ainda porque mostrou como um desafiador era isso pra ti. Gosto muito que tu olha no olho quando tu tá ouvindo alguém, que nem tu tá fazendo agora. Isso é muito a fuder. Tá, isso é meio clichê, mas eu não falo isso pra ninguém. Tô até com vergonha agora de falar. Mas eu te achei muito bonita. Ai, obrigada. E eu não falo isso porque eu acho... Não falo isso pras pessoas. É que é bem clichê, né? Tipo, geralmente você fala, ah, tá, que saco. É, porque as pessoas não sabem... Agora é um preconceito meu, tá? Mas eu vejo que as pessoas não sabem ouvir esse tipo de elogio, sabe? Porque acho que tem alguma conotação por trás ou, tipo, como é muito falado da boca pra fora, sabe? Não é valorizado quando é dito. Então é algo que eu prefiro não dizer. Até porque eu não valorizo tanto a beleza, assim. Porque, tipo, tem muita gente bonita do mundo, sabe? Então isso é algo que acaba sendo comum. E beleza é relativo também. Também. Tá, justo. Me ferrei, não faço ideia do que eu falo. Bom, tu tem esse tempo todo pra pensar... Como assim? Mas eu tava pra pensar em ti, ora. Ah, boa, boa. Estando de acordo com o que eu falei antes, né? Isso aí. Então, eu acho que tem pessoas que tem esse dom de identificar as qualidades das outras automaticamente. Eu, como não tenho esse dom nem esse hábito, eu acho que eu demoro um pouquinho mais nas coisas que eu percebi sobre ti e eu gostei. Eu acho que tu tem muita coragem pelas coisas que tu fala, por tu tá te colocando na posição que tu tá, por tu tá fazendo o que tu gosta, independente do que os outros pensam e por tu tá te expondo dessa forma, enfim, na internet, querendo ou não. Tem que ter muita coragem pra se expor na internet. Tipo, tem que ter um trabalho bom que tu tem, que eu já vi alguns vídeos e achei muito bom. E basicamente isso, porque são coisas que hoje em dia, por mais que tu pense, ah, é simples gravar um canal pro YouTube ou que, ah, é beleza, todo mundo faz. só que tu fazer bem, tu dar a tua alma ali e tu falar as tuas verdades pra todo mundo ver, é bem corajoso, parabéns, acho que é isso, não são três, mas eu acho que, por exemplo, se a gente tivesse conhecido em outro lugar, seria algo que eu não te falaria, tipo, eu ia dizer, ah, show, que legal e seria isso. Pode crer, mas, ó, é só eu que, não, 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 é tu, diga ao seu parceiro algo que você gosta, então, é tu dizer algo que tu gosta sobre nós. Tá, eu acho que a leveza, por exemplo, é uma pessoa bem leve, tá bem agradável a nossa conversa. Pode crer, massa. Tipo, não me sinto nervosa, nem impressionada, porque às vezes quando a gente conhece alguém novo, a pessoa, tipo, ou tem um jeito muito tímido e tu não sabe direito como lidar, eu, por exemplo, começo a falar, não houvesse amanhã, eu fico nervosa, tipo assim, né, tem que preencher o espaço aqui. Ou quando tu tá com uma pessoa que só quer falar de si, tu fica, tipo, é muito engraçado porque quando a pessoa só fala de si, eu paro de prestação, que nem te falei, eu tava prestando atenção em ti, mas porque a gente tá conversando, agora se a pessoa só ficar aqui, 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 bah, não dá nem um minuto, meu cérebro já tá assim, uuuuuh. Sabe, isso é muito legal porque eu, não, tô brincando, massa, parabéns. Show, é isso aí, terminamos as perguntas. Posso pedir uma coisa pra vocês que geralmente acontece depois dessas entrevistas? as pessoas se olharem nos olhos por uns dois minutos sem falar nada. E depois dá um beijinho. que tenso. Ah, eu não sei fazer isso, eu vou começar a rir. Vá, que tenso, Marley. Tá. Ela já tá rindo agora, ó. Eu não consigo. É que agora também é como eu tô tímida. Eu vou tentar ficar sério. Não posso entrar. Diz quando foi. Ah, tá. Eu também vou tentar ficar sério. Já descobri que eu não posso ser atriz. Imagina, tem que fazer uma cena séria, não tem como. Tô shortando na cara. Chorando. Tipo assim. Ahahahah. Ahahahah. Tá. Então, queria te fazer uma pergunta pra gente encerrar. Tá. Que é, como tu acha que a ideia toda, né? Acredito que eu pelo menos saí da minha zona de conforto pra responder algumas perguntas, acredito que tu também, né? E eu queria saber o quanto tu acha que a gente se conectou nesses minutos que a gente conversou. Basicamente isso. Quanto tu acha que a gente se conectou? Muito. Eu não sei quanto tempo a gente tá aqui, mas eu conversei mais contigo do que, sei lá, com alguém que eu me relaciono há meses. Então, tipo, eu acho que vai do grau que a pessoa tá aberta a se mostrar, né? E é massa, porque como tem várias... E ao mesmo tempo tem um monte de coisa que eu não sei sobre ti. Exato. E como tem várias perguntas de várias áreas da vida diferentes, assim, tu acaba conhecendo muito da pessoa nesse curto espaço de tempo, né? E gera uma empatia também, né? Acho que esse é o objetivo, né? Pode crer. Muito massa. Então, galera, foi isso aí. Se tu curtiu, olha essas perguntas aqui. A gente vai listar, deixar elas aí o acesso em algum lugar, na descrição, provavelmente. Testa ela com uma pessoa que tu conhece ou com uma pessoa que tu não conhece. Vai lá, te tira da tua zona de conforto. Vá conhecer pessoas novas, te conecta mais profundamente com pessoas que tu já conhece e com as que tu não conhece também. Então, muito obrigado, Karina, por estar aqui, por participar do vídeo com a gente. Se quiser deixar teu Instagram aí pra galera seguir. É arroba Karina Brenner com C. Com C. A gente vai deixar na tela aqui também. Sigam o Vida Titan no Instagram também. Isso aí. Galera, tamo junto. Obrigado por participarem. Valeu, falou e fomos. E se da próxima vez que você conhecesse uma pessoa nova, você saísse da sua zona de conforto e se abrisse pra uma conversa mais profunda e sincera? Tchau, tchau.